Desânimo, ansiedade ou depressão? De forma geral, nós atribuímos os estados de desânimo, a falta de motivação, a apatia, aos quadros de depressão. Mas será que é somente na depressão que a gente sente isso? Ou o desânimo pode aparecer na ansiedade também? Eu sou Inês, sou especialista em tratamentos para ansiedade, junto com a Sandra, minha parceira de trabalho. Nós estamos aqui para ajudar você a conhecer a sua ansiedade, controlá-la e se livrar dela em definitivo. Pois é, esses sintomas aparecem na ansiedade também, mas eles são realmente mais comuns nos quadros de depressão. Agora, ansiedade pode levar à depressão. A gente costuma brincar que ansiedade e depressão são como primas e irmãs, às vezes uma prevalecendo mais do que a outra. Mas as pessoas com ansiedade têm um pezinho lá na depressão e as pessoas com depressão têm um pezinho na ansiedade. Então a gente pode ver na mesma pessoa uma tristeza profunda, que tem muito a ver com a depressão, aquela apatia, aquela falta de motivação, alternada com momentos de irritação, de falta de paciência e até de agitação, que são muito mais comuns nos quadros de ansiedade. A verdade é que a depressão, ela vem muitas vezes como consequência da ansiedade. Aquela ansiedade que foi maltratada, não recebeu um tratamento adequado, ou a ansiedade que é sem tratamento. Algumas pessoas sofrem de ansiedade, mas elas não sabem que elas realmente têm um transtorno. Elas meio que se acostumam com esse estado ansioso e passam a viver assim, achando que é comum, que é normal, que todo mundo é assim, e não buscam tratamento. Com o tempo, acaba acontecendo de uma coisa evoluir para a outra. Porque sim, a ansiedade tem aqueles sintomas que são bem desagradáveis, a palpitação, os medos, principalmente o medo de morrer, falta de ar. Se a ansiedade tem até crises de ansiedade, que é algo mais intenso, mais pontual, mas que dá muito mais medo ainda, o que acontece? Isso vai levando a pessoa a uma paralisação geral na vida. Ela começa a viver uma série de evitações, ela não quer mais sair de casa, algumas são afastadas do trabalho, os relacionamentos ficam prejudicados. E essa paralisação vai trazendo uma grande frustração na vida. Sentimentos de medo, de incapacidade de realizar os objetivos dela, até as pequenas coisas, os afazeres do dia a dia, vai ficando difícil de você realizar. Aí, a gente vê uma pessoa que já tinha ansiedade, manifestando também os sintomas da depressão, sintomas depressivos. Que é exatamente isso, a tristeza, a falta de energia, a falta de interesse, falta de prazer, até nas coisas que antes eram prazerosas. E o que a gente está observando nesses casos? Que essa pessoa desenvolveu o que a gente chama de um transtorno misto, ansioso, depressivo. Infelizmente, é bastante comum essa manifestação dos dois transtornos juntos. Os estudos mostram que pessoas com depressão passam pra ansiedade, é um pouco menos comum isso. Então, 2% das pessoas com depressão podem desenvolver ansiedade. Mas o contrário é muito mais frequente. Pessoas que têm ansiedade, passar por um quadro de depressão ou somar os dois transtornos juntos, 24% das pessoas que têm ansiedade podem evoluir pra depressão. Então, é bastante sério isso. É importante tratar a ansiedade, tratar essa ansiedade do jeito certo, porque existem tratamentos que não levam você pro resultado que você espera. E isso também traz frustração. Depois de um tempo, fica tudo muito crônico e você vai entrando numa apatia generalizada e, daqui a pouco, você está também com um quadro de depressão. As duas coisas se manifestando junto, que torna tudo muito mais difícil. E como é que a gente trata a ansiedade do jeito certo? Nós precisamos tratar a ansiedade desde a raiz dela, que é onde tudo começa. Nós temos experiências na vida que nos traumatizam e esses traumas fazem com que a gente desenvolva o que nós chamamos de programação mental negativa ou simplesmente crenças negativas. E isso está lá no fundo da nossa mente, ditando a maneira como a gente vê o mundo, as situações, os outros e causando medo. Tem muita coisa que a gente se preocupa porque a gente está com medo que dê errado. E a gente nem sabe que é influência dessas programações mentais negativas. Bom, é assim que eu e a Sandra trabalhamos. Então, continua com a gente, assistindo os nossos vídeos, participando das nossas lives. Visite o nosso site, o www.chegademedoensiedade.com.br Se você tiver dúvidas, pode chamar a gente no nosso direct no Instagram, no inbox do Facebook, manda e-mail pra gente. Nós estamos aqui pra ajudar você a se livrar da sua ansiedade de forma definitiva. E se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, os seus comentários, pode deixar as suas perguntas e principalmente lembra de compartilhar esse vídeo. Assim, mais pessoas têm acesso a essas informações e podem também cuidar melhor da ansiedade delas. É isso, gratidão e foca no que funciona!